Brasil Ideal O Ideal não para, meu Deus! Chama! 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 Vai, já, já! Comigo! Eu vou manter o segredinho, trancado e pelado no escurinho Eu vou botando devagarinho, você vai chamando de malvadinho Vai, vai, malvadinho! Vai, vai, malvadinho! Te boto de soco devagarinho, te boto de soco devagarinho Chama! 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 Deixa pra vir, ó! Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novia, agora tem caco de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novia tem olifãs Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novia tem olifãs Cadê? Cadê o cachorro? Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me mover Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Foi romance pra lá, mozinho, pra cá e eu querendo te ver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo que eu tô dando agora Que é o coração que eu passei? Vai desgrama, não porra Eu tô vivendo a putaria Só, 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 só cadinha na rabada de abim Eu tô vivendo a putaria Só, 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 só cadinha na rabada de abim Só, só, só cadinha na rabada de abim Próximo ideal O ideal vai para Atualizou de novo Não para nunca Chama A caminhão do brega eu vou que vou Apertando a brabo, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão abaixo Vai sentar, relaxa com esse sorriso em combate Vai sentar, relaxa com esse sorriso em combate Vai sentar, relaxa com esse sorriso em combate Vai sentar, relaxa E o que? Vai! A caminhão do brega eu vou que vou Apertando a brabo, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão abaixo Apertando a brabo, o bailão começou É o ideal, a planilidade de novo Não tem jeito, é toda hora Chama Bota a rédea de melancia pra novinha Com o jim que tu vai ver Putaria Vai ver Deixa mais amiguinho, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão aí Rédea de melancia pra novinha Com o jim que tu vai ver Putaria Vai ver Deixa mais amiguinho, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão aí Sentando, sentando, sentando A vinha sentando, sentando, sentando Passa o sol Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando Vinha sentando, sentando É o ideal ao vivo O ideal não para Hoje eu pensei em você Quem e como éramos tão próximos Até que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porra Deixa eu te superar Vai dizer Falei pra geral Que ia ficar em casa Mais uma vez Contei uma mentira Eu falei pra geral Que ia ficar em casa Mais uma vez Contei uma mentira Passou uma ventana E me arrastou pra clandestina Passou uma ventana E me arrastou pra clandestina Passou uma ventana E me arrastou pra clandestina Passou uma ventania, vou dizer Passou uma ventania e me arrastou pra clandestina Passou uma ventania e me arrastou pra clandestina Passou uma ventania Bota no Jajá, vai, vai Bota no Jajá, bota, ó Jajá, bota no Jajá